Próximo, pode entrar? Sassá, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, é porque eu tô de acompanhante do meu namoro. Primo? É primo de terceiro grau, então pode. E o que o primo tem? O que aconteceu? Deixa que eu falo, de milso, que você só faz besteira. Eu falei pra ele que ele tem um odor forte no sovaco, eu falei pra ele passar limão, que é bom. Aí ele foi pro sol. Qual é, Sassá? Fica tranquilo, isso é mais comum do que a gente pensa. Tudo é mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente, tem muita coisa comum que a gente pensa e não devia falar. Doutor René! Doutor René! O Sassá, você viu o Sassá? Não, não, Solange, o que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma consulta. Consulta com quem? Com a mãe da Célia? Te interessa? Por favor, com licença. Ô, louco, gente. Que abusada, Solange. Saiu, saiu. Obrigada, Solange, obrigada. Ah, relaxa, isso é mais comum do que a gente pensa, hein? Mas tem muita coisa que é mais comum que a gente pensa que a gente não devia falar. Desculpa, preencher. Exatamente. Bem, vamos lá na enfermaria passar um cremezinho na axila? Não, 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 não. Ai! O que que tá acontecendo? Ai, o que que tá acontecendo, Sassá? Ai, que mole. O que aconteceu? Ai, eu tô com uma náusea, uma coisa, eu não... Ai, um calafrio, não sei. Talvez eu tenha pego gravidez. Mas não dá pra brincadeira, tá? Por favor. Não, gravidez não é brincadeira mesmo, porque botar uma criança no mundo tá difícil, né, doutor Renan? Tá difícil, é o que eu diga. Bem, vamos lá. Não, não, doutor Renan, não, não. Sassá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tenho o dia todo pra vocês. Ah, não, vamos que tá limpo, vem. Tá limpo o quê? Como assim? O chão que eu limpei tá limpinho. Vem, 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 vem. O que tá acontecendo? Calma aí. Clóvis! Anda, Clóvis! Anda, Clóvis. Ai, que trabalha com a roda presa. Vamos, Clóvis. Calma, calma, doutor Renan. Não posso nem descansar. Ô, Clóvis, a gente que trabalha no sul só descansa depois que morre, viu? O paciente aqui precisa ir lá na enfermaria, tá com uma queimadura aí de segundo grau. Esse sovaco tem faculdade? Porque pra ter que usar a maca, né, eu... Aliás, ele queimou o sovaco quando queimou o pé, né? É, cuidado você pra não queimar a língua, viu? O paciente precisa deitar aqui, vem ali, não pode fazer muito movimento. É terrível, queimadura na axila é terrível, não dá pra passar nem rolon, é horrível. Ah, pelo amor, não me estraga o rolon dele, não, pelo amor de Deus. Gente, voltou a hora logo, vai. Meu Deus. Ai, que enrolação, vocês também, o homem tá passando mal. Nossa, isso é arte, você nunca teve isso, eu já tinha. Mas isso é arte, doutor Renan. Eu vou receitar com isso. Meu Deus do céu, cuida bem dele, viu, Clóvis. Nossa, eu não consigo nem cuidar de mim direito, eu tô com colesterol altíssimo, ainda como ovo. Então, meu colesterol vai subir, que eu tenho comido tanto ovo, né, de milso? Ah, pelo amor de Deus, eu fico preocupada que eu já tive isso uma vez, eu tinha 18 anos, uma menina com... Nossa, isso arde muito. Olha só. Nossa, cadê Solange, cadê Solange? Então, ela tá lá na enfermaria. Tá na enfermaria? Meu Deus, tomara que não descubra que esse daí é meu boy. Quem? A Solange, né? Marisa, acorda. Desculpa. Meu Deus, que... Ih, o Marco Aurélio, finge, finge normalidade. Oi, gente, tudo bem? Oi, meus anjos. Vocês estão precisando de alguma coisa? Carinho, sexo e água morna. Ô, Sassá. Trabalho. Ô, sabe o que foi isso aí que é? Ô, mas tu pede pra disfarçar, e tu disfarça bem pra caramba, né, ô Sassá? Aqui, tu já não tá com o teu boy lá dentro? Porra, aquilo acumula muito homem aqui na terra, quando chega no reino do céu. Eu acho que eu tô garantida no inferno. Olha, o que vocês estão cochichando aí, hein? Cochichando? O que vocês estão fazendo aí, cochichando? Quem cochicha, o rabo espicha, hein, Sassá? Então, acho que eu já cochichei muito, doutor Marco Aurélio. É, eu entendo. Trabalhar aqui é bom nada, né? Olha só, Sassá, tô precisando de você lá na ala 5. Tá. Urgente, porque aquilo ali tá uma loucura, né? Tá. Apesar de que hoje tá notado esse hospital, não teve nenhuma confusão, graças a Deus. Edmilson! Só largar esse pessoal lá. Aí eu vou querer uma saboneteia. Era uma vez de uma luz, parece criança, e hoje pode largar sozinho. Não imagina. Ah, o que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange, esse é o primo do Sassá. Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição não, amor. Eu vou tirar, eu vou destruir o seu cacho, viu, sua piranhuda vaca. Oi, Sol, me chamou? Gente, você não, piranha, a outra piranha, ela tá pegando o meu gole, amor. É meu boi. Ai, gente, coisa mais de quinta, brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô... Deixa eu ver, com licença. Ah, não é? Que garranço, isso aqui parece um desenho de criança, olha aqui. Deixa eu ver. É, eu preciso melhorar minha letra, mas essa daqui não é minha, não. Deixa eu ver, né, licença. A minha é toda desenhadinha. Eu conheço a letra de todos. Oi, desculpa o que você falou, Renan. Não, mas a minha letra é toda desenhadinha. É verdade, mamãe, é afeminada. É... Só um instante. Mas essa letra aqui é do... É do Agildo, essa letra. Do Agildo? O que você é responsável? Não, mas melhorou do nada, né? Agildo? Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não. Acabei de colocar o soro no senhor. Isso aqui é caro, meu senhor. Se eu juro assim, você ainda tá em observação. Exatamente. O meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. Tá, e lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, passo talquinho pra não assar. Não, não, não. Eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí. Peraí. E eu fico aqui com essa mão toda furada, sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o serial predileto aqui dentro é a veia. Deixa eu ir lá, sabe? Deixa eu ir lá, porque, sinceramente, agora eu quero ver se esse homem... Ih, gente, é só até o intervalo que os dois tão no negocinho, né? Vai por isso, senhor? É. Olha aqui, tem que agradecer se esse homem não denunciar esse hospital, hein? Agora é em grana. Tá bom, então, Rubens. Tá, não deixa de falar comigo, hein? Que loucura, né, Solange? O hospital pegando fogo e você diz... Ah, por favor, né? Sincera, garrada nesse celular e parecendo batom naná. Como assim batom naná? Quando o homem tá nuco, tu olha pro batom e tem vontade de naná. Ó, senhor. Solange, acorda. O que é isso, L.A.? Tá querendo tomar conta da minha vida, é? Emergência é o único lugar que a gente toma conta da vida dos outros e ninguém se incomoda. Mamãe, sai daí. Sai daí desse chão. Esse chão é sujo, eu já te falei que isso daqui é tudo... Vem pra cá, mamãe. Vem cá. Vem cá, o que tá te faltando é vitamina N, de nicotina. Tem que, ó, te dar um piso. Não, essa aqui é falta de zinco, né? Ó, tem que tomar vitamina A, tem que tomar vitamina C. Você também tem que tomar ferro. E você acha que eu tô com falta de vitamina? Não, tá com falta de homem, tá? Eu vou lá pra fora fumar meu cigarro, sabe? Olha aqui, ó, sério, te falar. Cigarro mata. A vovó morreu disso também. Ah, ela fumava? Não, tomava conta da vida dos outros. Aí foi se debrutar da janela, catapúptica. Ah, não, vovó. Não, vovó, vai pra seco. A senhora, ela fuma há tanto tempo que o pulmão dela deve estar mais encardido que o seu pano de chão. Então, trata de fazer seu trabalho, Clóvis, senão o seu contra-cheque vai ficar mais vermelho que o sangue que a Marizinha não limpa. Foi uma crítica assim. Solange, meu anjo, o paciente Juracy foi liberado, dei alta pra ele. Ah, que bom, doutor Marcaudelho. Salve a medicina. Olha, mas eu rezei tanto pra ele. Ah, precisava. Eu tenho até que falar com ele pra ele pagar a promessa, porque eu não vou ter tempo. Eu fiz uma promessa também, Marizinha. Fiz uma promessa pra ver se você limpa meu consultório, mas até agora nada do santo me atender, né? Pediu com fé. Você não me... Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho... Então, não pode... Nossa, bicha. Nossa, acredito que eu coisei a minha tíbia. Tíbia? Não é, mozinha? Tíbia não é a capital do Afeganistão, sempre soube. Olha, não sei se é. O que eu sei é que na chapa meu sudão ficou todo de fora. Eu tô até pensando em usar essa imagem lá no meu Tinder, sabe? De nude. Ah, ficou lindo uma coisa. Aqui, ó. Me deram uma receita que eu não tô entendendo nada. Passa aqui pra ela. Ih, também não tô entendendo nada. Ah, gente, pelo amor de Deus, me dá aqui. Tá ao contrário, né? De cabeça abaixo, deixa aqui. Ah, tá bem. Então me fala o que que tá escrito, Sol. Repouso e... Líquido. Meu Deus, mas só receitam isso nesse hospital, doutora Renê. Ah, gente, não é? Meu Deus. Ah, é por isso que eu preciso de injeção, sabia? Que tu toma logo a agulhada e vai pra casa. É. Ô, Sassá, meu plantão já acabou, mas não me custa nada fazer uma gentileza pra você. Nossa, doutor Marco Aurélio. Mas você sabe que injeção eu não tomo no braço, né? Ah, onde é que você costuma tomar? Eu tomo na... Olha isso! É batalha, gente. O que que tem aqui dentro? Sassá-colé. Sassá-colé. O chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá, e você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível. Claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ô, Sassá-colé! Ah. É Sassá-colé! 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 Da Eliane! Quem chupa não se arrepende? Aqui. Aqui, vocês dois. É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Ah, com isso. E o senhor Sallienilson? É Sassá. Sallienilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Então, por favor, para de passar a perna em mim, entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. O meu atraso tem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22, que é isso que é o Robson. É o que é o misericórdia, meu anjo. Próximo parceiro. Só eu. Não é ela, não. Tinha que ser galinha, tá? Uma dozinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Continua, ele não vai adorando os peitos. Bem. Eu tava falando do Robson mesmo, que eu tô pegando o Robson. Querida, Robson é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então ele tá fiscalizando o meu ponto final, se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele, hein? Então acaba. Eu vou acabar com o Robson, hein? Então vem, amor. Gente. Nossa, coitada dela. O que é coitada? Eu não peguei esse Robson, não. Eu só não queria que ela vende esse sacolé aqui. Eu fui mandar ele vender esse caô. Olha aqui, olha aqui, cozinha. O encanamento da cozinha do hospital quebrou. Tivemos que fechar a água. Agora só tá funcionando esse banheiro aqui, ó. Da recepção. Porque a água que vem daqui vai da rua. Peraí que hoje eu tô com uma sede. Eu também, sabia? Gente, a vida é muito curta pra passar sede, amor. Vamos chupar o sacolé, amor. Ó, ó. A Solange acabou de falar contigo que não pode vender nada aqui dentro do hospital, ó. Tu quer o quê? O doutor ajuda que pega? Se for pra alguém me pegar nesse hospital, prefiro que seja o doutor Marco Aurélio, tá? Vocês vão querer ou vocês não vão querer, amorzinho? Tá pra quanto? Ah, tá cinco reais, mas eu não vou nem vender. Porque é que agora eu sou vista como funk, né? Como? Proibidão. Não, não, Cassa, calma. Com esse negócio aí da falta d'água, eu... Tive uma ideia. Você me vende com descontinho e eu não conto pra ninguém se tá vendendo. Nossa, você não é blogueira, mas adoro uma parceria, né? Ô, coisinha. Ah? Eu também, assim, eu posso fazer esse esquema, entendeu? Eu fiz o que não vi, não abro minha boca. Também se eu abrir a boca não tem problema nenhum, porque ninguém vai entender nada mesmo. Olha aqui, eu posso vender, tá? Vou dar um desconto que eu sei que o país tá quebrado. Prazer, meu nome é País. País Hilton. Tá bom? Eu vou vender pra vocês 10 reais. Ué, mas eu era cinco? Sim, mas tá todo mundo querendo chupar, o preço foi pras pícaras. Eu não pago. Ah, mamãe, eu só vou pagar porque eu não quero desidratar, tá? Amor, se você não quer gastar dinheiro e você não quer desidratar, põe soro na veia, que aqui é de graça. Ah, vai. É um abuso isso, coisinha. Dá dois aqui. Eu não pago isso. Dois, tá bom. Prefiro chupar prego. Como é que é? É isso mesmo. Você prefere o quê? Chupar prego. Então você é cuidado, porque chupar prego é mole. Agora, na hora que você engolir pra sair, o pego não se dá com a prego. Tô falando da besteira, hein, sassá? Vamos lá, quem quer o sassá colher na maciota, hein? Na maciota que ninguém pode ver. Quem quer sassá colher? Olha a coisinha. Quem quer sassá colher? Consegui ir no banheiro pra chegar aqui, você não tem estrutura pra trabalhar, porque não tem uma luva pra colocar na mão, tem que botar saco de lixo. Tiro, coisinha. É tiro? Não, não é tiro. Nossa, vocês são cismados com tiro, né? Tiro é que cisma com a gente. Não, não é tiro, não. Não é tiro. Ai, que bom, graças a Deus. É uma giota que tá ali na recepção. Porra, coisinha. Não, não, não se preocupe, Marisinha, não se preocupe, porque eu que tô devendo, entendeu? Ele tá atrás de mim, mas o sassá já tá lá, ele tá lá pra mim, ele tá me ajudando. Quem que tu famou aí? O sassá. Mas o sassá não pode estar lá, não, porque o sassá tem que estar aqui, porque ele trabalha na vacina, não é na recepção. Não, peraí, a minha vida tá em risco. O quê? Tem coisa pior que isso. Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, coisinha. Ah, não, coisinha. Eu te considero pra caramba. Mas eu não vou deixar se folgar no sassá, não. Eu vou lá buscar ele agora. Não, não, Marisinha, peraí, peraí, peraí. Não, não, não vou poder quebrar seu lugar. Marisinha, peraí. Se eu não tinha muito vindo a foda, sai fora porque tá pensando que vai fazer o quê comigo? Que tá de sacanagem com a minha casa, coisinha? Quero falar com o Tiago, ó. Sassá é emergência, pois não. Sim, a senhora quer uma consulta numa hora que tem a vaga pra você e sua filha. Vem 2,60. Eu sei que não existe essa hora, amor, mas pra ter vaga, vem as 2,60. Se você não... é um problema seu também, que a gente tá aqui e tá com senso de humor. Se a senhora não tem, tu vai... Ah, eu, hein? Então, só contigo. O que que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. É. Tem que pegar a senha aqui e... qual o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor, é... tem que mostrar os documentos. Os documentos. Claro. Um minuto. É... Quer que eu segure teu saco? Vai segurar nada não, coisinha. Tu vai segurar o rodo pra fazer facina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pegar. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando. Sacanagem, como tem carro e... Poxa. Porra, coisinha. Tá sacanagem? Tu acha justo eu limpar tudo sozinha? Tu nasceu sozinha? Pra que na faxina tem que ser de conjunto? Ah, é? É. Então pode deixar que quando eu for lá fazer questão pra doutor, ajuda, eu vou sozinha. Pode fazer, que ele não vai entender mesmo. Parece... Ih, não encoste. Ah, principalmente. E quer saber? Pode falar. Porque, querido, eu sou concursada, amor. Eu sou concursada, eu tô de férias, amor. Amanhã mesmo eu tô viajando, tá bom, amorzinho? Pode ficar com inveja. Tô indo pra Noronha, amor. Noronha. Tu vai pra Fernando de Noronha? Não, pra cá do Noronha. O Arnaldo Noronha, que tem casa em Araruama. Mas tu não... Cala tua boca, hein? Tu não vai falar pra Solange, não, porque ela não sabe que eu recebi minhas férias. Ela tá achando que eu tô dura. Ah, é? Aí vai depender. Eu não conto se tu voltar pro teu posto, tu voltar a fazer a faxina. A escolha é tua, camarada. O que é isso? Olha só nessa. Sou eu, Solange. Ah, eu pensei que fosse o Agildo. Ah, por favor, Solange, palhaçada, né? Não, eu tenho arrependimento aqui, só pra não chamar atenção, rapidinho. Ah, não tá chamando nada. Tá parecendo o Bob Esponja Verde. Ah, por favor, Solange, para de palhaçada. Eu, hein? Sinceramente, você tá se escondendo, porque vai recetar... Olha só, Ruzinha. Eu vou te falar um negócio. Vamos acabar com essa palhaçada toda aqui, entendeu? Você volta pro teu posto, Sassá volta pra faxina e tá tudo certo. Ai, tadinha, ô... Deixa Cacá. Cacá? É, caloteira. Apelido carinhoso. Ai, Sassá. Tá bom. Ele tava falando aqui que não quer que eu conte. Então, eu vou contar. Mas se você não voltar pra faxina, eu vou contar pra Solange que há muito tempo que você já recebeu o teu... Sassá, santo. Eu tô trabalhando na minha mediunidade na fraternidade. Ah, é? Uhum. Ô, gente, olha, eu faço qualquer coisa... Pra vocês me ajudarem, vai. Mas você sai cozinhar. Como esfregão, esfrega o chão. Ah, não, mas aí eu vou perder meu esmalte. Ué, tu prefere perder o emprego? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Depila aqui pra mim. Eu não consigo depilar aqui atrás. Ok. Vem. Tá. No balcão. Agora, ô, Sassá. Vamos supor, tá? Vou jogar uma questão ali no ar. Flavinho. Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? E aí, você fala que você tá maluca, né? Que pobre não faz demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha. Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar mais três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá, era pra ficar feliz, que grosso, hein? É, aceito, com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Ah, para com isso. Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinícius hoje não veio, ele tá de folga. Fortaleza. Marisinha, a te falar, você falou com a Kátia, do RH? Não, porque ela sai de licença hoje, hein? Claro, né, cozinha? Você acha que eu estou de bobeira? Falei com ela desde ontem. Agora mesmo eu só estou esperando o doutor Agilson chegar para eu contar as coisas por aí e meter meu pé. É, mas por enquanto você ainda está aqui, né, Marisa? Podia estar trabalhando, né? Porque hoje o sol brilha para você e para mim ele está rendendo uma marquinha na laje, mas tudo certo. Mas tá no má inversa, né? Olha aqui, cozinha. Hoje eu só vim aqui para me despedir, não vou fazer nada, não. Eu só vim de uniforme porque era a única coisa passada que eu tinha. Oi, Cló. Oi, meu amor. Não, você fica... Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis. E você, tá sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu. Ele saiu, a gente está procurando, não está com uma faixa do procura, esse bicho. Ah, não foi isso não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O que? Eita, Cló. O Cló. Cló, é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patua minha. Eu vou... Cló? Ele não está bem, não, gente. Não faz isso comigo, não, minha flor. O Cló. Eu estou sem chão, desnortei em geral. Está de sombra. Olha só, eu estou me sentindo mais abandonado que a obra do governo. Ah, não fala de obra do governo, não. Sabia que eu estava ali numa... Ai, desculpa, colega. Na cara dela que eu botei o... Olha aqui. Eu trabalhei numa obra de governo, nossa mãe, gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batia uma laje, o meu apelido virou lajotinha de Caxias. Ai, eu estou sentindo dor. Foda-se. É a minha dor, entendeu? Está doendo demais, você não tem sensibilidade, porra. Olha, eu vou te falar, eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Pô, Cló. Isso é muito dor. Ô, Sassá. Sassá. Ai, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo dor. Não faz coisa mole, tá? Porque tem trabalho para você, é dar com pau. Você sabe me fazer trabalhar com vontade, né, bicho? Sassá. Gente, o que aconteceu com o Clóvis? A Mona vai partir. É verdade, coisinha. Vou trabalhar com uma ex-pator minha. Vou ser secretária do lar. Secretária do lar é faxineira, amor. É, ô, Sassá. Eu vou ser sim, empregada. Mas eu vou ganhar muito mais, está me googando. O que é isso, parezinha? É que você ganha muito mais, amor. Muito mais trabalho, que está cheio de lixo lá na enfermaria. Dá para rir? Alguém tem um balão de oxigênio aí? Porque eu estou sem ar de tanto que eu ri da piada crestina dela. Ah, se enxerga. Olha aqui, quer que cate o lixo? Vai lá e cate o lixo. Agora é contigo o lixo. Não é o pichil, não, é o Sassá, tá bom? Não vou catar lixo nenhum, não. Se o soldado está no quartelo, ele quer trabalho, tá bom, amor? Eu já trabalhei na Vila Militar, eu sei como é que é. Tá que enquanto o soldado estava marchando, o soldado estava catando na cabeça do papel. Olha aqui, tem outra coisa. Eu já falei que hoje eu não faço nada. Só vim aqui e me despedia. Mandava um áudio por WhatsApp, não precisava parecer de corpo físico. Olha só, gente, quando acabar aí o passo e o repasso de vocês, vê se alguém passa lá para a enfermaria para tirar o lixo, tá? Beijo nas crianças. Dô, dou beijo sim, mas eles preferem um brinquedo, um arroz com feijão. Não estou de nada. Ainda bem que eu já estou saindo do hospital. Está saindo, falou muito bem, dona Marisa. Se você está saindo, você vai pegar no teu posto, tá bom? Olha aqui, desse posto eu não sou mais cientista não, tá, ô coisinha? Ô, Sassá, não discute. Se der ruim, vai dar ruim para você, hein? Já deu ruim para mim, né? Já deu ruim. Agora eu vou trabalhar muito, porque eu vou comprar, sabe o quê? Paciência. É, ó. Gente, cadê o pedreiro para consertar essa parede aqui? Ah, falou que é lá fora comprar um velho da rosca e almoçar. Hum, ai, calma, meu celular, eu ponho para... Ah, na hora da minha vitamina D. Ô, Célia, não tem mais sol essa hora não, tá? É D-nicotina, que eu vou dar uma pitada, bronzear meu pulmão. Vou lá fora. Ô, Célia, cigarro não é brincadeira, Célia. Uma hora a conta chega. Lá em casa chega todo dia cinco, sabia? Que eu boto tudo para não confundir o pagamento. Vamos refazer, vamos trabalhar, vamos para o corre, vamos ver o que é isso. Ai, vamos ver o que é isso. Chega, a gente já volta aí, tá, querida? A gente já volta aí, meu querido. E se ela passar, não mexe nesse problema. Oi, pô, tudo bom? Solange, você viu o pedreiro? Oi, só um instantinho. Não, Milton, não vi, mas se eu encontrá-lo, acabo com ele, doutor. Você me chama quando encontrá-lo. Me chama quando encontrá-lo. Você não viu ele ainda? Desculpa. Eu adoro, doutor Renê, eu fico brincando de imitar ele. Olha aqui, ô, Solange, eu não vi o pedreiro e fiquei bem chateada, porque essa é uma classe que eu sou fã, sabia? Ih, mas ó, dizem por aí que o Sassá já montou fã-clube de mesa, hein? Ah, não, fã-clube não, gente. Não é essa obra que não termina, tem que acabar logo com isso, gente, pelo amor de Deus. Ai, tem mesmo, sabe? Não, só tem que acabar. Ah, não, você olha lá. Quem foi? Vai fumar, quando você vai acabar com esse serviço nojento, hein? Ó, cigarro mata, hein? Tudo mata, hoje em dia tudo mata. Você vai comer uma fruta, tem agrotóxico, mata. Aí você vai botar uma calça jeans, sei lá quem, tá se matando pra fazer a tua calça. Aí você vai falar de... Ah, não, né, o Solange? Não, mamãe, não vou falar isso pra ela. O que que foi? Não, mamãe tá agressiva, tá falando absurdo. Não, mãe, me fala que eu sou muito curiosa, fala, fala, fala. Ela falou curiosidade mata. Ai, que grossa. Não, grossa eu também, mas a mamãe morreu de curiosidade. É, como? Tinha um menino que ela seguia ali na Praça São Espena. Conhece, né, Tijuca? Conheço, conheço. E ela tá atravessando a rua. Nisso, o 474V, ela foi ver aqui, ó, pá! Na cara dela. Na cara... Que horror! Foi horrível, eu tive que maquiar tudo pra enterrar. A cara? Claro, ela não tinha... Que horror, quer dizer, então quer um espírito... Eu botei uma peruca na cara. Foi, mamãe, sai da mala do menino! Porra! Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Meu querido, já está tudo bem com o seu neto, não se preocupe. Até queria te pedir desculpas. A manchinha que apareceu no exame era, na verdade, a manchinha da própria máquina do raio-x. Veja que situação. Mas está tudo bem. Graças a Deus, muito obrigada. Dona Naná, a gente é que agradece por não colocar a gente na justiça. E ó, não esquece, sem esforço físico por enquanto, hein? Até que enfim, hein, Milton? Meu querido, essa obra precisa terminar hoje, por favor. Eu não sei se vai ser possível não, doutor, eu estou muito sozinho. Mas esse não é o problema não, o problema é que você emendou o almoço com o lanche. Aí é difícil, né? Nossa, aí deu um corre agora, igual você fala, Dona. Ai, esquece, a sua carteira ficou comigo. Ai, eu não disse, vocês estavam juntinhos, né? E qual o problema, Solange? Nossa, ele foi almoçar, aí eu também estava indo almoçar, eu falei, ah, então espero você comer. Aí eu esperei ele comer, mas é que... E comida demorada, hein, gente? Não, até que ele comeu rapidinho desse. Ah, é? Olha, peraí, peraí, peraí. Estava pensando aqui. Posso dar uma ajudada nessa obra aí, hein? Nem pensar se está de repouso, rapaz. Toma, Leite. Olha aqui, não precisa não, eu estou querendo usar meu uniforme de ajudante, né? E a minha mão de obra de graça. Você só vai fazer jornada dupla, é isso? Claro, né, com o salário que a gente ganha, a gente tem que fazer uma renda extra. Mas vai trabalhar de pedreiro? Não, querido. Eu comi alguma coisa que não caiu bem. É, se não caiu, levanta e vambora, né? A vida que segue, tá bom? Gente, pronto, aqui. É o médico. Gente, não faz alarde, que ele é pouco outro que está com cadeira de praia, vai querer falar, ah, estou com micose, peguei na praia micose, porque eles têm a... Ô, doutor. O que que é? Eu estou tendo calafelho, doutor. O que eu faço? Campanha do agasalho para você? A minha cabeça está rodando, doutor. Ah, está rodando, mas eu não sou especialista no labirintite para resolver tua vida. Doutor, acho que foi a carne. Ah, não está acostumado, né? Aqueles comem muito ovo, aí quando bate a carne o organismo rejeita. Ah, tipo, doutor... Acredita em mim. Aliás. Ah, se deu uma graça. Eu vou desmaiar? Ah, então desmaia silencioso, porque você está escândalo lá, vou desmaiar, aí grita. Ah, tipo, a merda também. Calma. Ai, meu Deus, peraí, calma. Ele desmaiou mesmo, doutor, ajudou. O que a gente faz agora? O que que acontece? Chama o maqueiro, que eu não posso carregar. Eu tenho hernia umbilical. Se eu carrego esse homem, meu umbigo vai para fora, que isso fica maior do que meu pênis. Como é que está isso aqui, hein? Eita, o povo está com uma cara ruim mesmo, hein? Olha aqui, isso daqui é virose, hein? Você é virose, é repouso e líquido, tá? Não, não, doutor. Meu problema é alergia. Ah, se você sabe o que é, vem aqui fazer o que, pô? O que que eu faço? O que que você... Acabei de falar, repouso e líquido é repouso e líquido, ué. Faz comigo, não. Eu preciso trabalhar amanhã, doutor. Então não faz o repouso, é só o líquido. E o repouso? E o pobre pode repousar, ora, merda? Se repousar, passa fome. Então tem que trabalhar, você vai trabalhar, vai... Doutor Gil, do caso desse paciente aqui é bem complicado, precisa de ajuda. Complicado é dedo grosso de proctologista, sabe o que que é? É isso que é complicado. É que na ficha dele diz que ele tem problema de coração. Então é receita marília para ele, ué. O que que é isso? Medicamento novo? Marília de Mendonça. É um barato, só não toma com álcool, hein? Porque aí chora, aí é uma coisa de louco. Eu adoro essa mulher. Eu estava querendo dizer que ele é cardíaco. Eu também, que eu sou vascaína, é a mesma coisa, eu sou cardíaco. Porque ontem, ontem, na partida mesmo, foi no lance, você viu o... Dá pra morrer. Foi o cano que jogou pro Pikachu. Na hora que ele veio num balão aqui, ó... Tá, o doutor, eu tô ajudando, eu só vou tentar ser um pouquinho mais clara, que é um pouco difícil hoje. O que acontece? Esse paciente, ele ingeriu uma grande quantidade de gordura saturada, que culminou o quê? No entupimento da sua carótida, que já estava comprometido, que pode vir a gerar impacto, miocádeo ou ataque cardíaco, como se eu preferir, entendeu? Tu é curiosa, né? Tu é uma pessoa estranha mesmo. Olha aqui, na verdade eu tô cagando, tá? Porque gordura na carótida dos outros é refresco, no nosso árbitro. Ah, essa daí eu gosto. Só me diz o que a gente faz, é o quê? Ponte, safena? Só isso que eu preciso saber. Eu lá, vou construir ponte essa hora? Eu, hein? Você quer fazer ponte, chama Marco Aurélio. Eu não vou fazer ponte nenhuma essa hora. Eu nem sei por que eu tô rindo dessa merda. É a piada boa mesmo, né? A piada é uma boa, porque é boa pra cacete essa menina. Ô, Marco Aurélio, vem cá, por favor. Tô precisando de uma emergência aqui. Pois não, doutor Agildo. Esse paciente, tá? Só atender aqui, tá? Emergência. Mas o senhor que é especialista, por que o senhor não atende por... Porque eu tenho uma outra emergência. Mas eu também tô em emergência. Eu estou indo pra minha casa. Tu entendeu o que é emergência? O hospital tá lotado, doutor Agildo. E eu com isso? O senhor é o diretor do hospital. Tu tá achando ficar o galã do hospital, né? Não, não, eu sou médico. Ah, tipo a merda. Eu sou médico, amo meu diploma. Ele tá achando que é o punitão. Se ele é o comedor, aí ele vai querer falar assim comigo. Não é porque é comedor que eu vou dar mole, não. Tá bom? Não é porque ainda tem ereção que vai querer montar nas minhas costas. Não, parceirão. Que eu te dou-lhe um balãozinho aqui, ó. Ô, Solange, tô indo pra casa, hein? O senhor volta? O futuro a Deus pertence. Tudo que tu quer saber também, né, Solange? Tu quer controlar a minha vida? Não, eu não quero saber mais nada, não. Não quero saber mais nada. Ah, tipo a merda, mulher chata-paca-crede. Não, é o meu chefe. Ele é educadinho. Solange. Ô, Lili. O que é? Ô, Lili. O que é isso, garota? É isso? Ô, Lili, eu vim aqui na encolho, entendeu? Falar contigo pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia, tá maluca? É, eu, é insociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Lili? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Então eu tenho que me virar. Porra, Lili, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar, gravidade? Não, porra, Lili, no esquema da Tintinha. Eita, maluca, não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então, é o seguinte, o Sassá já tá visado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte, tu sabe como é, né, Lili? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo molho gordo. É, tô... Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra deschavar. Tá, faz o favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, ô, Lili, e a minha comissão, Lili? Olha o risco que eu tô correndo, Lili. Ah, tu não é, você não é mole não, hein, vou te falar. É aqui, ó, tá aqui. Mas não acostuma não, que eu não sou o governo, pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor, doutor René, doutor René, uma emergência. Ah, não. Eu preciso da sua ajuda. O paciente, talvez ele não resista. Ai, não, gente. Doutor René, doutor René, agora, por favor, doutor René. Eu vou ligar a sua lança, depois eu te devolvo. Vem, doutor. Meu Deus do céu, Geraldo. Geraldo é aquele homem que tava aqui, que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada? Olha aqui, Lili, tá aqui. Não quero saber do teu dinheiro, tu nunca me viu, eu não te conheço, e tu falava um pula, eu nego até a morte. Deus me livre, esse homem morrer e essa morte cair nas minhas costas, Lili. Deixa de ser XIX9, eu vou embora. Ai, Lili. Deixa de ser XIX9. Ô, Solange, tu me viu aqui? Claro. Tá vendo coisa, né, cozinha?